Royal e Shinerai que se cuidem, meu filho, porque Kawasaki entra no jogo com nova motoca 230 cilindrados. É, americano, essa moto simplesmente é chamada de W230. É uma moto retrô da Shinerai que acaba de ser reapresentada, porque ela tinha sido apresentada lá no Japão. Não foi lançada oficialmente ainda, mas é notícia no cenário internacional com uma moto que a Kawasaki coloca aí na casa das baixas cilindradas. Vamos falar um pouquinho sobre essa motoca, porque será que tem possibilidade dessa moto aqui no Brasil para competir com as motos novas da Shinerai em parceria com a Lifan, que chegam agora no segundo semestre, para competir com as motos da Royal Enfield, da plataforma J. Será que vai rolar essa moto aqui no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, mas dá aquela moral para a gente, deixa um comentário também que é bastante importante. Já peço desculpa que estou fora do meu estúdio ainda, em viagem, mas acho que vocês já entenderam isso aí e vamos produzir o conteúdo. Beleza? Bora para o vídeo! Bom, vamos lá, gente. Essas motos, na realidade, essa é a W230 e nós temos também a Meguro, que é uma moto que é bastante similar. Essas motos foram apresentadas lá no Japão no ano passado, em 2023, mas a Kawasaki ainda não lançou essas motos oficialmente e, por algum motivo, essas motos começam a aparecer no noticiário indiano, já indicando a possibilidade de que a Kawasaki talvez tenha os planos de colocar essas motos no mercado mundial exatamente para competir nesse mercado das motos de baixa cilindrada. A gente tem que lembrar que existe um clamor muito grande, principalmente no mercado oriental, mas também no mercado europeu, por motos de baixa cilindrada. Parece que existe uma tendência mundial e das pessoas de quererem motos que são mais fáceis de manutenção, mais leves, de uso misto, que possam ser usados no dia a dia. E eu acho que é muito dentro desse contexto que a Kawasaki resolve colocar essa motoca no mercado, que, como eu disse, não foi lançada oficialmente, mas começa a aparecer no noticiário indiano. Então, nos dá um indicativo de que talvez exista a possibilidade dessa moto no mercado mundial e, por que não, aqui no mercado brasileiro também, que existe ainda um nicho que está bastante desocupado ou ocupado por poucas marcas. Hoje nós temos apenas a Royal Field com a sua plataforma J. E nós temos também a expectativa da chegada, né? É oficial, mas não aconteceu ainda, das motos da Lifan por intermédio da Shinerai, que acontecerá agora no segundo semestre. Mas o fato é que a revista Gaduade traz essa informação lá no dia 26 de junho, né? Que, na realidade, foi ontem. Nós temos aí Kawasaki W230, hoje são 27 de junho, para quem está assistindo lá no futuro, de 2024, tá? Então, Kawasaki W230 seria uma rival da Royal Field 350, Gaduade conceituada indiana, pergunta aí, né? Revelada com o desenho ou um design retrô. E, concomitantemente com a revista Gaduade, nós temos também uma reportagem aqui da revista Rushline, lá do dia 23 de junho, que fala o seguinte, Nova Kawasaki W230 debuta, né? Ela é, né, aparece oficialmente, né? Uma moto clássica com 233 centímetros cúbicos com motor monocilíndro, né? E ambas as reportagens, elas aventam a possibilidade de que essa moto seria direcionada, principalmente, ao mercado indiano, para competir diretamente com a Royal Field, né? E trazem algumas especificações técnicas da moto que eu queria deixar para vocês aqui, né? Uma moto que resgata esse estilo clássico, né, cara? Roda raiada, freio a disco nas duas rodas com ABS, guarda-pó na bengala, farol redondo, né? Tanto o farol quanto a lâmpada traseira, redondos aí, remetendo a esse estilo retro clássico, né? Uma moto que está adequada aos órgãos de emissão de poluentes, né? Tanto ao Euro 5 quanto ao Promote 5 aqui no Brasil, escapamento single, né? Porque é uma moto monocilíndrica, e tem um amortecedor bichoque na traseira, resgatando todos esses elementos clássicos aí do passado, né? São motos, é uma moto que se parece muito com as motos lá de 20 anos atrás, lá dos anos 2000, né? Onde nós tivemos aí entrada de motos fantásticas aqui no Brasil, principalmente das japonesas, nas baixos cilindrados, como Virago, como Intruder 250, né? Vamos colocar dessa forma. E uma moto que traz aí um motor, como eu disse, de 230 centímetros cúbicos, né? Uma moto que, embora as especificações técnicas não tenham sido oficialmente apresentadas ainda pela Kawasaki, ela provavelmente vai chegar em torno de 20.6 cavalos de potência, um torque de 2 kgf, 6.000 rpm, e a cavalaria de 20 cavalos de potência, na realidade, a 8.000 rpm, né? Uma moto relativamente leve, né? A reportagem afirma também que ela está, sim, adequada aí ao Euro 5, né? O Euro 5, então ela não tem problema aí na emissão de poluentes, e me parece que é uma aposta da Kawasaki para as baixas cilindradas no mercado internacional, né? E aí o seguinte, fica a história aí. Será que a Kawasaki coloca essa moto aqui no Brasil como uma moto de baixa cilindrada, tendo em vista que ela não tem no seu line-up nenhuma moto de baixa cilindrada, principalmente para competir com esta invasão do mercado brasileiro e dominância do mercado brasileiro, principalmente pela Royal Enfield com a sua plataforma J, e possivelmente, muito em breve aqui no Brasil também, a Shinerai, que traz três motos custom, né, cara, da Lifan, né, são elas, só para a gente relembrar aqui, a V16, que seria a Denver, a V16S, que seria a Titanium, e também a que deve chegar antes aí a K19, né, que seria a Iron 250 cilindrados, que chega aí a 27.8 cavalos de potência. Já pegando um gancho aí nessas motos da Shinerai, né, não existe ainda uma data definida para a chegada dessas motos, vocês sabem aí que eu tenho um contrato com a Shinerai e vou receber uma moto dessa, eu quero receber as três, na realidade, para testar as três motos, mas ainda não existe uma data definida, até falei com eles essa semana aí, eles estão no processo aí, terminando o processo de homologação e também de importação dos kits CKDs, que serão montados lá no complexo de swap, onde a Shinerai tem uma fábrica, né, uma montadora, então deve acontecer agora no segundo semestre. Espero que seja antes do final do ano, porque certamente essas motos vão competir bastante no mercado brasileiro, principalmente com as motos da Royan Field. E aí a grande pergunta que fica, eu deixo para Kawasaki também, existe a possibilidade dessa moto aqui no Brasil? Eu particularmente não vejo, por que não? Tendo em vista que é um mercado em expansão e a Kawasaki tem grandes chances de brilhar nesse mercado com uma moto retrô na casa das 250 cilindradas, principalmente se tiver preço. E você, americano, o que você acha dessa história toda? Comenta aí para nós, se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta aí, Kawasaki W230 Brasil, comenta aí que eu sei que você chegou até o final. Chegou até aqui? Deixe seu like, deixe seu comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente e ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente restinho de semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.